O que que é? Quanta paixão, hein? Ai, meu Deus, olha isso, quer ver? Mas que que é? Olha que figura, agora eu vou pôr ele no chão e ele vai ficar nervoso, não vai acreditar. Olha o cracatô, olha o cracatô. O que que foi, cracatô? Você vai cair daí. Você vai cair, cair. Ai, meu Deus. Olha, olha que figura. Olha a cara dele. Mãe, ele não se conforma. Ai, meu Deus, ele é um fofo. Ai, meu Deus. Tô mexendo na barbina, olha a cara dele. Eu sou um azinho, eu sou um azinho. Eu sou um azinho, eu sou um azinho mesmo. Ai, ai, ai. Tá, tá fofando. Eu sou feliz, tá fofando. Ai, ai, que lindo. Que lindo. Tchau, tchau. 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 E aí